na história da Umbanda, quando o caboclo da Sete Cruzilhadas se manifestou, na ocasião, naquela mesa espírita, em que o zélio estava presente para um tratamento espiritual, quando começaram a se manifestar naquele centro, outros espíritos, nos médiums presentes, espíritos de ex-escravos, os dirigentes presentes ali, os responsáveis do centro, começaram a expulsar ou direcionar esses espíritos, dizendo que ali não era lugar para eles, que não era o momento ideal para isso acontecer. E aí o caboclo questiona, por que estão expulsando esses espíritos? Só porque são humildes? Só porque não estão enquadrados nos moldes que vocês julgam evoluído ou correto? E aí ele diz que ele vai fundar uma nova religião para que todos sejam aceitos. Com quem souber, nós aprenderemos, e quem não souber, nós ensinaremos, mas a nenhum será negado a oportunidade de comunicação. Então a Umbanda, ela nasce já com essa premissa de ser uma porta aberta para todos que têm algo a ensinar, e todos que têm algo a aprender. Então todos os povos, todas as culturas, todas as histórias, elas estão presentes dentro da religião de Umbanda. Histórias que pertencem ao nosso solo, povos que representam o nosso solo em si, mas também povos estrangeiros, como os ciganos. Então a gente tem dentro da Umbanda, nas linhas de trabalho, uma forte expressão cultural brasileira contra a discriminação, contra o racismo e contra as diferenças. Histórias que pertencem ao nosso solo, povos que pertencem ao nosso solo, Acabasco-Casso- 심anico 1,2,1,2 1,2,1,1,2,1,2,1,3 1,3,2,1,3,H3 A CIDADE NO BRASIL